Estamos de volta com o terceiro bloco do Só Esportes e você já mandou sua pergunta aqui pra gente? O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba programa só esportes ponto com ponto br e agora outra dica boa porque só tem dica sensacional aqui no Só Esportes pra você que tá pensando em fazer uma super festa mas não tem lugar ainda e melhor tá procurando um espaço bonito, amplo, arejado, com área verde, sal na piscina, espaço gourmet completo então nada melhor que realizar esse sonho no Espaço Romã o Espaço Romã fica localizado na região da Pampulha super fácil acesse o site e confira tudo www.espaço-romã.com e a nossa produção já está tentando falar com representantes do América do Conselho Gestor pra quem entre ao vivo aqui com a gente né Serginho? explique um pouco Alencar da Silveira a situação do América em relação a esses 21 pontos que podem ser perdidos se isso pode caber algum recurso, se pode recorrer já existe um recurso e o Alencar é o seguinte ele é americano mesmo, americano roxo ele não mede consequências pra ajudar o América como tem ele, tem o Afonso Celso Razo, tem o... Márcio Santiago Antônio Santiago Antônio Francisco Santiago Francisco Santiago, que é o Chico Preto, o grande promotor de justiça Marcos Salum Marcos Salum Caio Salum Afonso Celso Razo então são americanos, eles formaram um... isso aconteceu uma época no Atlético Paranense, Serginho? eu não gosto muito desse tipo de gestão não, eu acho errado é, mas no Atlético foi o seguinte, o Petralha, ele fez um conselho gestor, mas só quem mandava era ele existiam os seis, cara, mas a palavra era dele era só pra constar, você quer participar do conselho? ah, eu tô lá com o Petralha mas só que aqui no América ninguém toma decisão isolada eu acho importante que o Alencar possa falar porque ele pertence ao conselho gestor, eu tenho certeza que o América não tá dormindo, cara então vamos cumprimentar aí o Alencar da Silveira já tá no ar, beleza olá, boa noite Alencar, seja bem-vindo ao Sol Esportes Ramon, Serginho e a Yara seja bem-vindo, boa noite, tá todo mundo querendo saber como é que tá a situação do América em relação aos 21 pontos o América já recorreu, como é que tá isso? um abraço pra você, Yara, Serginho e Ramon o América já tá fazendo a sua defesa agora nos tempos eu quero deixar de estar bem tranquilo, torcedor americano porque nós temos todos os argumentos para ser colocado eu quero só lembrar que hoje nós temos uma determinação da CBF nós temos outra determinação da FIFA eu acho que aí antes de falar como desportista, como líder do conselho gestor nosso nós temos que lembrar o seguinte uma grande mudança tem que acontecer também no futebol nos homens, né? que fazem as leis do futebol a CBF teria ter apontado a irregularidade logo na primeira partida que nós colocamos o jogador irregular no campo e olha aqui, na hora que foi feita a inscrição que a CBF recebeu o recurso da inscrição do jogador automaticamente, hoje nós temos computador, nós temos uma tecnologia nós temos tudo isso de cara, aquela direita, fala assim, ó existe impedimento a partir do momento que ela aceita a inscrição do jogador esse jogador, na minha opinião, está apto a jogar quando você recebe uma carteira de motorista, você está apto a dirigir e isso tudo nós temos que levar em conta ela não poderia nunca ter deixado o que aconteceu quando ela teve o relacionamento dele na súmula para jogar o primeiro jogo no primeiro ela já tinha falado, o jogador está com problema não ia deixar o efeito cascata que foi feito e aí, eu tenho certeza absoluta que agora nós vamos para o STJD e vamos ganhar e mostrar se o América precisar, nós vamos chegar até na Suíça nós vamos até do outro lado do mundo até na FIFA, né? mas nós não podemos perder esse ponto olha cá, é o Ramon Salgado, meu meu comandante, eu estou com você no ar confio no seu taco, vim de verde e branco falei que agora na abertura do programa da sua garra, o americano que você é eu tenho certeza que a peteca não vai cair eu acho que foi uma baita de uma sacanagem você me desculpa o termo com a América isso é injusto vocês têm que ir atrás mesmo e nós estamos aqui firme com o seu esporte, está firme com a América isso não pode acontecer me explica um negócio, Alencar olha o que acontece a CBF dá condição de jogo mas ela não olha quantos jogos o jogador fez não isso aí não fica por administração do clube não? regulamento, só lembrar de toda a determinação da justiça desportiva que a partir do momento que você dá com o jogador você só pode escrever um jogador porque ele tem condição de jogo em lugar do mundo você fala o seguinte que o jogador pode jogar você escreve o seu jogador pra que você vai escrever um jogador numa competição que ele não pode jogar? pra que vai acontecer isso? por que você vai escrever um jogador numa competição e vai ficar um ano pagando o salário dele sem ele poder jogar naquele ano? então nós temos que lembrar o seguinte a partir do momento e olha aqui outra coisa nós tivemos duas competições desse jogador ele jogou na Copa Brasil e ele jogou no campeonato distintos e a Série B numa temporada só isso é... no regulamento tem dúvida e a interpretação no entanto nós tivemos 4 a 1 não foi 5 a 0 nós tivemos um voto que levou em conta e mostrou se você levar com seriedade você vai ver que o América não está... não... 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 não agiu de má fé não agiu de má fé em hora nenhuma isso, não agiu de má fé alecada, Silvio e que veio o dolo, né? é, veja bem a gente tem certeza que o América não agiu de má fé e o detalhe tomei conhecimento tomei conhecimento que no julgamento de ontem teve um dos relatores que diz o seguinte que se a situação do jogador fosse idêntica da portuguesa que ele nem seria punido então dê uma brecha em nome pro América é, é, é que a portuguesa foi punida porque colocou o jogador em campo Everton o Everton e o América não colocou então é um precedente a mais pro América só contra o ABC certo? nós temos que lembrar para os amigos do seu esporte também o seguinte o Apolo nós tivemos uma conversa na CBF ele, ele vê também a CBF que está com falha no regulamento a própria CBF já está colocando a reposição dela e isso tudo nós vamos levar é, na próxima semana para tentar tentar não nós vamos voltar a esses pontos e vamos ser campeão ainda da série B esse ano a primeira posição que o América tem que tomar é impetrar o mandato conseguir um eliminar para que esses pontos voltem aí depois ele entra no Supremo com recursos isso, isso será feito hoje teve uma reunião agora da tarde do Conselho Gestor é, o Paulo Lasmar já está tomando todas as providências justamente com um excelente advogado que temos não deixa de desejar nada que é o Saliba entendeu? e a gente tem que ver o seguinte tudo na hora certa então o torcedor americano eu acho que não pode perder a confiança que tem na própria diretoria que faz um bom trabalho olha todos os avanços que temos fora de campo e nós nunca perdemos nada fora de campo e não vai ser dessa dessa vez nós vamos perder então o único perigo é perder 6 pontos o máximo que o América pode perder é perder 6 pontos 6 pontos e hoje a partir de hoje nós já vamos começar a recuperar todos os pontos perdidos então outra coisa me fala agora do seu projeto para as crianças aí entrarem no Mineirão independência isso aí a CDF a CDF o que que ela fez? ela deu uma determinação ela proibindo vamos colocar assim entrar mais do que 11 garotos de cada lado são 22 de cada lado 22 né nós temos 22 então o que que acontece? nós não podemos nós temos que lembrar isso foi muito bonito na Copa do Mundo é tem razão mas eu entrei você entrou os nossos filhos entram com os jogadores estamos fazendo torcedor do futuro Alencar estamos fazendo torcedor do futuro nós não podemos afastar essa meninagem do campo olha só quantos são os meninos do América de cruzeiro de atlético e o que que acontece? já que a CDF nós já protocolamos na Assembleia uma lei uma lei foi protocolada na Assembleia autorizando os garotos entrarem antes das partidas de futebol com orientação de um especialista ou maior de idade num número até mil até mil garotos então é o seguinte se falta lei então eles estão fazendo a lei nós temos aqui em Minas Gerais por exemplo em Minas Gerais não é obrigado a tocar o hino nacional concorda? concordo a lei até minha que está aqui na Assembleia está parada aqui e nós não conseguimos aprovar esse ano em todos os estados em todos os outros estados tem em 7 de agosto quando vai jogar na Arena do Jacaré tem que se tocar o hino nacional porque existe uma lei no Instituto Estádio então o que que nós vamos fazer em Minas? em Minas vai ter uma lei dando a condição para a meninada entrar dentro do gramado com os jogadores para a gente não perder os mascotinhos que gostam de entrar e fazer a festa antes das partidas de futebol nós não podemos afastar dos estádios a meninada que faz hoje parabéns já foi protocolado e eu tenho certeza depois desse excesso branco que está tendo aqui na Assembleia nós estaremos votando em caráter de urgência em caráter de urgência essa lei e nesse campeonato brasileiro ainda nós vamos ter a volta dos meninos sem a multa parabéns e essa lei que vai ficar melhor para a Cruzeiro Atlético porque está difícil armar 22 criancinhas para o América né? coitado de você o Arthur o Arthur diz nós vamos nos meninos todos eu pego meus meninos se bem que os meninos estão tudo crescendo é isso aí o meu caro Alecardo da Silveira Júnior muita sorte pra você Deus te proteja aí nessa caminhada e outra coisa que as coisas clareiem pro América isso não pode ficar dessa maneira eu conheço a sua garra entra com essa disposição com seus companheiros e vamos acabar com essa bagunça que isso foi uma covardia com a América Alecardo eu vou contar outra coisa pra você Ramon, Yari e Sérgio só completando nós estamos tentando o João Leite na Assembleia de Minas ele vai fazer a partir do mês de novembro uma grande discussão do futebol uma grande discussão do que acontece na Federação Mineira olha aqui você vai imaginar o seguinte nós tivemos eleição da Federação Mineira é o único lugar do Brasil a única instituição que a gente que a gente olha que nós só temos uma limitação de três candidatos se você quiser ser candidato na Federação você tem que ter quatro assinaturas quem afina só doze times quatro assinaturas que tem três times da primeira divisão aqui Malencar mas muito obrigado você me deve um litro de uísque tá? não esqueci não um beijo pra você Malencar muito obrigado pela sua participação então o torcedor do América pode ficar tranquilo que 21 pontos não tem chance não né? tem jeito não nós estamos muito a ganhar nós temos que multiplicar não dividir nem acabar com eles tem que somar meu rei dá um abraço na tela obrigado uma ótima noite muito obrigada Alencar obrigado um beijo tchau tchau então o torcedor americano pode respirar aliviado que a série C tá bem distante né Ramon? olha eu pensava da forma que ele acabou de falar eu pensava disso e como já falou isso que vai até do outro lado do mundo só que ele só pode chegar até a Suíça só na FIFA o América o máximo Sérgio se não for absolvido o máximo de seis pontos o máximo seis pontinhos aliás se o nosso produtor já tá dando resultado que o América tá jogando desde sete e meia às vezes quem sabe o América faz um gol no próximo bloco a gente volta aí com o resultado do América você que tem festa ainda não comprou o presente no Emporio Castro você encontra de tudo utilidades domésticas presentes artesanatos e até mesmo materiais pra você fazer a sua festa não sabe o endereço eu falo pra você agora é claro Avenida Abílio Machado 1977 e o telefone é o 3474-3906 hora dos comerciais torcedor americano respirando e eu volto com tudo sobre o coelho e muitos gols pra você não saia daí